Olá, bom dia! Começa agora mais uma edição de Negócios da Terra. E você vai ver na edição deste domingo. A empresa mexicana visita a fazenda de café no norte do Espírito Santo. Produtores rurais de fundão aumentam o cultivo de banana. E na receita de domingo nós vamos te ensinar a fazer um gostoso bolinho de chuva. A entrevista de estúdio será com o diretor da SEASA Espírito Santo, Carlos Roberto Rafael. Tem muito mais. Tem a participação de nossos comentaristas e música sertaneja. Está no ar, Negócios da Terra. Música Mais uma vez, bom dia! A empresa mexicana visita a fazenda de café no norte do Espírito Santo. A visita teve como finalidade conhecer as boas práticas na produção do café coniló. A escassez hídrica que castigou o Brasil nos últimos anos fez com que produtores de café buscassem soluções para que a produtividade não fosse mais afetada nem durante o plantio e cultivo e nem na qualidade final do produto. Por esse motivo, a união de tecnologia, pesquisa e boas práticas de cultivo na produção de café irrigado trouxeram resultados satisfatórios nos últimos anos. Representantes da empresa SEC México vieram até a fazenda Victoria Orlete, uma forte produtora de café robusta localizada na cidade de Pinheiros, para conhecer de perto as técnicas usadas na propriedade que facilitam o melhor manejo da irrigação do café. A Hidra Irrigações é uma das empresas brasileiras detentoras da tecnologia mais avançada no segmento, pioneira na aplicação de conhecimento e de técnicas para priorizar o uso racional da água no país. Elidio Gama Torezani, engenheiro agrônomo e diretor da Hidra Irrigações, acompanhou os representantes da empresa mexicana e apresentou o uso da tensiometria, técnica que permite monitorar a umidade do solo e realizar as irrigações no momento e na quantidade certa para o melhor desempenho da plantação do café. Isso aqui é um sistema de irrigação por gotejo em café, é um sistema já bastante conhecido. Essa fazenda é uma fazenda de 100 hectares, essa unidade de irrigação aqui é uma unidade de 100 hectares, então é uma área importante. E a gente aqui está perto de um ambiente que a gente chama de tanque de tratamento. Aqui acontece o pré-tratamento da água para irrigação de gotejamento. A água que eles têm aqui é uma água muito orgânica e a gente precisa ter esse cuidado de fazer esse pré-tratamento para poupar o trabalho do filtro e para evitar futuros problemas de manutenção do equipamento. O gotejamento subterrâneo é mais eficaz, já que o gotejamento subterrâneo atinge direto a raiz da planta. Com a adubação correta, na hora certa. O gotejamento é um sistema de irrigação que pode ser enterrado. O Tiago aqui nessa unidade deve brevemente enterrar o sistema. As plantas deles aqui estão com 7 meses, é uma idade ideal para se enterrar o sistema de gotejamento. A economia de água do gotejamento enterrado por superfície, a diferença é relativamente pequena. A grande importância do gotejo enterrado está nas operações de manutenção. Ou seja, o número de acidentes com a mangueira diminui muito quando você enterra comparado com a mangueira que fica na superfície. Porque as operações de capina, de poda e de desbrota provocam muitos acidentes no equipamento. Quando você enterra, isso deixa de existir. Então, basicamente, o que a gente objetiva aqui com o interior do sistema de gotejamento é minimizar os custos de operação e de manutenção. Outro recurso que foi demonstrado durante a visita foi o da nutrirrigação. De acordo com Abel Fonseca, engenheiro agrícola da Hidra Irrigações, a técnica permite que os nutrientes necessários para o desenvolvimento da planta sejam aplicados de forma parcelada e precisa, dissolvidos em água por meio do sistema de irrigação. Abel falou sobre a importância dessa troca de informações e tecnologia entre Brasil e México. Nós entendemos que o Brasil hoje é referência na cafeicultura irrigada, principalmente. E depois desses problemas hídricos que a gente passou, ver pessoas de outros países buscando informação, conhecimento da tecnologia de irrigação por gotejamento aqui no Brasil, para a gente é muito gratificante. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de café, com foco em arábica e robusta, mais conhecido como café conilão. Em 2018, o país vendeu para fora o maior volume dos últimos dois anos, cerca de 35 milhões de sacas, considerando a soma de diferentes tipos, verde, solúvel, torrado e moído, segundo dados do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, C-Café. Estados Unidos, Alemanha e Itália são os maiores compradores do café brasileiro, considerado o mais sustentável. E o Espírito Santo é o principal estado produtor de conilão do país, o que faz dele uma referência para outros mercados. Oscar Rangel, representante responsável pelo desenvolvimento sustentável da SEC México, falou sobre a importância dessa visita ao Espírito Santo e à fazenda Victoria Orlete, para conhecer o sistema de irrigação e a troca de informações entre Brasil e México. Pois a importância da visita, o objetivo da SEC México, é conhecer um sistema de irrigação como este, de café robusta. É uma inovação no México, já que nós não trabalhamos com café, como vocês têm aqui há vários anos. Lá estamos fazendo testes, alguns com vários êxitos. E acredito que com essa visita podemos ter uma transferência da tecnologia para alcançar nossos objetivos. Os produtores de café concordam que buscar soluções e tecnologias mais avançadas em outros países, como Israel, para que o mercado brasileiro não fosse ainda mais afetado com a baixa produtividade durante a crise hídrica, foi um dos melhores caminhos tomados. E hoje, falam da satisfação de poder dividir com outros países, como o México, as descobertas que foram feitas aqui no Brasil, com a colaboração de produtores e empresas de irrigações, como a Hidra, para o melhor desempenho de um mercado que só cresce em quantidade e qualidade de café. É uma satisfação muito grande poder receber uma visita do México aqui, né? É uma grande empresa, é um multinacional, e o foco dela é aumentar a qualidade e produtividade. Então, se eles estão saindo de lá do México para vir conhecer essa tecnologia aqui aplicada no Conilon, é porque a gente conseguiu mapear toda a cadeia do café e conseguimos aumentar a produtividade com o sistema de irrigação mais eficiente e também a qualidade melhor na bebida final. É muito gratificante estar recebendo esse pessoal aqui, porque a gente vê que a gente provavelmente esteja no caminho certo, né? Nós estamos inovando com irrigação de gotejamento, mangueira enterrada, uma tecnologia que foi implantada em Israel, e a gente, pelo fato de ter uma crise hídrica muito forte no passado, a gente resolveu investir em irrigações que a gente imagina que economizem bastante água. A vinda deles aqui, eles vêm nos mostrar que nós estamos no caminho certo. Nós estamos hoje, o que fomos buscar em Israel, hoje estamos mandando para o México. Eu acho isso muito importante para a cultura do café Conilon e para a gente mostrar que é mais fácil produzir com tecnologia. A gente está vivendo um momento particularmente importante de preços baixos de café. Então, toda oportunidade que tem de mudar as rotinas de comercialização ou de apresentar novas oportunidades comerciais, desperta muito interesse. Então, quando a gente foi convidado a acompanhar esse visitante aqui, e a gente escolheu a fazenda do Tiago Orlete para visitar, porque a gente entende que uma das estratégias que ele procura adotar aqui é mudar a rotina de comercialização. Então, acho que é uma oportunidade muito interessante para a fazenda e para o grupo mexicano de se conhecer e, quem sabe, a gente ajudar nesse processo, buscando novas alternativas comerciais para o produtor de café. Os produtores de banana de fundão ampliaram o cultivo e o município este ano vai colher bem mais. Nossa equipe foi conhecer a propriedade da família Enieiro. O que não falta por aqui é bananeira. Na propriedade da família Enieiro, são produzidas de 2.500 a 3.000 caixas da fruta por semana. Tudo começou na década de 80, quando o pai de José Carlos tinha uma pequena plantação. Começou primeiro com o meu pai, na década de 80, mais ou menos, ele tinha uma produção de banana dele mesmo. Só a produção. Aí, há 18 anos atrás, eu e meu irmão que demos a iniciativa da empresa, que a gente, além de produzir, a produção nossa mesmo, a gente tem, assim, a gente compra dos produtores e repassa, porque a produção nossa acabou ficando pequena para as entregas. Graças a Deus aumentou bem. Aqui na propriedade da família Enieiro, são produzidos dois tipos de bananas, banana prata e banana nanica. Segundo José Carlos, já está em andamento o projeto para a produção da banana terra maranhão. O projeto nosso hoje é a produção de banana terra que a gente não tem no nosso terreno. que não tem, aí abrimos uma parceria com o produtor de outra região, para plantar junto e fazer a qualidade para entregar aos nossos clientes, que estão precisando de qualidade. Para ter frutos bons e de qualidade, e principalmente resistência a doenças, ele explica que foi preciso investir na propriedade e aprender técnicas. A banana é colhida na roça lá. A gente já tem uma caixa d'água para despencar, embalar na caixa d'água. Embalou, bota no caminhão, vem para as câmaras frias, guarda ela uns dias na câmara como climatização, aí depois de climatizada a gente entrega no supermercado. Com mais investimento, ele explica que a produção aumentou nos últimos anos. Como seis alqueiros que a gente tem é pouco para a produção, a venda que a gente tem, então a gente compra de outros. A produção nossa é prata e nanica, e terra, maçãs, outras qualidades de banana que a gente mexe, a gente compra de outros, para fazer essa entrega e atender nossos clientes todos. As bananas da fazenda Nieiro chegam para mais de dez municípios. A fruta é uma importante fonte de renda da cidade. Há dez anos, este supermercado revende a produção. Semanalmente, mais ou menos 150 quilos por semana, alinhado ali a qualidade, o processo de corte plantio, isso tudo a família Nieiro cuida com o maior prazer e qualidade dentro da sua propriedade. A qualidade das frutas e verduras e tudo aqui no Oriújo é muito bom. E banana é muito bom. Essa daqui, sempre estão comprando. A safra de milho no Brasil tem previsão de ser recorde este ano. Mas, em algumas regiões de São Paulo, a situação é diferente. Na cidade de Promissão, por exemplo, algumas propriedades não receberam uma gota d'água. Mas, onde choveu, a produção promete ser boa. O milho plantado no final de setembro está para ser colhido. O agricultor aproveitou a boa chuva e as espigas estão assim, granadas. Nessa outra propriedade em Promissão, o São Paulo também plantou uma roça de milho. Este ano, ele deu sorte. Foram 150 milímetros de chuva em dezembro, que garantiram que as plantas chegassem saudáveis neste estágio. Se agora, dentro desses 20 dias, tiver pelo menos umas duas chuvas aí, a lavoura está salva, graças a Deus. Assim, São Paulo espera colher até 130 sacas por hectare. Resultado positivo, assim como a safra de grãos do país. Segundo dados da Conab e a Companhia Nacional de Abastecimento, o Brasil deve produzir, entre 2018 e 2019, 237 milhões de toneladas de grãos. Entre os destaques do levantamento está o milho, que teve um aumento de 0,4% na área a ser cultivada, resultando em uma produção de 27,5 milhões de toneladas. Onde o tempo ajudou, a produção foi boa. Mas no centro do estado de São Paulo, as chuvas mal distribuídas prejudicaram muitos produtores. Mas nem todo mundo conseguiu uma boa produtividade. Dá só uma olhada como estão essas plantas. Elas não se desenvolveram. Nós estamos a cerca de 10 quilômetros da propriedade do São Paulo. E aqui, no mês de dezembro, não choveu uma gota sequer. O Dirceu já soma os prejuízos. Ele anda pelo milharal desolado, com a baixa produtividade. Se chover nos próximos dias, a colheita pode chegar a 60 sacas por hectare, o que não cobre nem os custos. Aqui nessa região minha, final de novembro, deu uma chuva mais volumosa. Só que em dezembro acabou passando em branco. Só sol e o milho estava todo enrolado. E a gente achou que vai morrer tudo, mas não morreu ainda, aguentou, segurou ainda. Aí deu uma chuva agora no começo de janeiro. Foi o que ele conseguiu chegar no pendão e na boneca. E agora está faltando mais uma chuva, pelo menos, para a gente tentar ter pelo menos uma colheita. Porque pela situação que estava, não ia ter nem colheita aqui. Tem terra arrendada pelo Dirceu, onde a perda deve ser total. Por causa dessa instabilidade nas chuvas, tem muito agricultor migrando para a soja. A planta tem um ciclo mais rápido do que o do milho. E por isso, menos suscetível à variação pluviométrica. Mas isso deve ter consequências para a bacia leiteira da região. Como a gente trabalha com o leite, e a cooperativa, com seus produtores, consome em torno de 2 mil sacos de milho por mês. E aí vai dificultando, porque a tendência do milho é subir. E aí vai ficar difícil para a gente que trabalha com leite, tem a cooperativa e tem os produtores. Então a preocupação é essa, que vai diminuir a produção. E a gente vê assim, que o pessoal, nem mesmo a safrinha, eles estão pensando em plantar. Porque no começo eles plantavam a soja, depois plantavam a safrinha. Mas há uns dois anos eles vêm perdendo a safrinha também. Então não vem interesse assim, deles plantarem a safrinha. Então a tendência é dificultar na produção de leite. Vai inferir na produção de leite esse problema que está tendo com o milho. A partir de hoje, o engenheiro florestal e professor universitário Luiz Fernando Schettino passa a fazer parte do grupo de comentaristas do Negócios da Terra. O Schettino passa a partir de hoje falar sobre sustentabilidade para o meio rural. Bom dia Schettino. Bom dia Scandiane. Bom dia a todos. Vamos falar hoje sobre agrotóxico. Agrotóxico é um assunto muito sério, é um assunto necessário ser debatido. Estamos vivendo um momento de novas liberações de produtos, um momento de questionamento do uso dos agrotóxicos. O Brasil é campeão mundial no uso de agrotóxicos. Os agrotóxicos agridem o meio ambiente, os agrotóxicos desequilibram o ambiente, eles causam problemas de saúde, afetam até mercados internacionais quando indevidamente usado. Porém, agrotóxico pode ser usado com as recomendações técnicas, ele precisa ter atenção, cuidado, ter receituário agronômico, ter um entendimento de que é um produto que pode causar dano se não for devidamente utilizado. Por isso que nós recomendamos que o uso de agrotóxico só se dê com a orientação técnica devida, tomando todas as precauções necessárias, os equipamentos de proteção individual, os famosos EPI, a tripse lavagem, não jogar o agrotóxico dentro dos rios, e, enfim, utilizar da melhor maneira o produto, sem isso representar, transcrever as regras para que atinja as pessoas e o meio ambiente. Negócios da Terra faz um intervalo e na volta tem entrevista de estúdio. Temais pecuaristas apostam na raça ultra black. Tem também comentários sobre o mercado de café e a cotação do café. Muito bem, estamos de volta do intervalo. Negócios da Terra recebe na entrevista de estúdio, nesse domingo, o novo diretor-presidente da SEASA, Carlos Roberto Rafael. Eu converso com o meu convidado sobre as suas pretensões frente à central de abastecimento do Espírito Santo. Carlos Rafael, bom dia para o senhor Carlos. Roberto Rafael, bom dia para o senhor. Bom dia, Anselmo. Bom dia a todos os assistentes do nosso programa. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês sobre esse novo desafio que horas assumimos. Os desafios são grandes? O senhor falou em desafio? São grandes. São grandes porque nós tratamos realmente com uma área sensível do nosso Estado. Nós cuidamos de criar uma ambiência adequada para os nossos produtores rurais. Um povo que realmente vem de uma vida muito sofrida, com poucas, geralmente com poucas informações, e geralmente vivendo através de presença de atravessadores, que às vezes se faz necessário, e isso acaba complicando para que ele tenha acesso a um melhor preço, a melhor colocação dos seus produtos. Portanto, cuidar de um SEASA é realmente cuidar da produção na sua essência. E ainda tem o problema da questão de o trato que o SEASA tem junto ao supermercadista, ao comércio em geral, restaurantes. Mas tem também uma grande questão que é de fundo importância, que seria a gente aproximar mais a população mesmo, o povo do SEASA. No caso do SEASA do Espírito Santo, que fica em Cariacica, isso se torna mais evidente por ficar num centro urbano. O SEASA aqui do Espírito Santo está dentro de Cariacica, na área nobre de Cariacica, e com contato permanente com a população. Então, a gente tem que criar uma ambiência ali mais humanizada para que tanto o produtor encontre um ambiente adequado para comercializar os seus produtos, como também a população, não só o supermercadista, não só o lojista, não só o restaurante, não só essas pessoas que consomem em maior escala, mas o cidadão mesmo possa frequentar o SEASA de uma forma aberta, transparente, tranquila, com segurança, para que ele possa fazer as suas compras de consumo diário no próprio SEASA. O SEASA tem uma oferta muito grande de produtos. E como é que o senhor pretende aproximar ainda mais o cidadão, o consumidor, eu, a dona de casa, mais o comércio para dentro do SEASA? Olha, é basicamente criando um ambiente lá mais humanizado, porque ali tem um trânsito muito pesado de movimento. Então, nós teremos que criar ali uma questão viária mais adequada para que as pessoas têm uma circulação, porque aquela é uma área de 118 mil metros quadrados, passando diariamente ali, 7.500 pessoas. Então, nós temos ali um ambiente que é quase um município de pequeno porte, portanto, com tráfego de veículos de diversos tamanhos. A questão é humanizar a relação ali dentro, dar uma organização melhor na relação ali dentro. Nós pretendemos criar um viário adequado, um projeto de tráfego ali dentro adequado para que as pessoas tenham a sequência e a segurança para andar, porque circulam carros, motos, carros de menor porte, de maior porte. Então, criar esse ambiente, criar mais tipos de lojas, mais tipos de ofertas que possam realmente criar a ambiência que o cidadão se sinta à vontade em contato com o espaço que oferta mais de 250 produtos entre frutas e legumes e outros produtos. São ofertados ali, inclusive, produtos que não são encontrados no mercado normal. A pessoa, às vezes, não tem acesso. Lá, ela poderá ter esse acesso em produtos, além de mais fresco, de origem realmente comprovada, porque está na fonte, e ainda certamente com preços muito melhores. Então, se houver realmente uma sintonia melhor do SEASA com o cidadão, sem ser somente comerciante, certamente nós estaremos, além de estar organizando melhor a cadeia, estaremos também contribuindo melhor um pouco para a nossa sociedade. Para a gente poder entender, conhecer um pouco melhor o senhor, o senhor assume, assumiu agora em janeiro a SEASA. O senhor está preparado, se sente preparado para assumir uma entidade como essa? O senhor vem da pergunta, o senhor tem conhecimento com o produtor rural? Olha, eu me sinto totalmente à vontade por esse desafio, até porque é a minha origem. Eu sou um produtor rural de origem, de pequeno e médio, de grande porte, inclusive, com várias culturas que eu já tive a oportunidade de estar produzindo. Então, eu conheço, na essência, as dificuldades dessa atividade. Sei da importância dessa atividade. Mas, acima de tudo, assuma o SEASA hoje, no momento de um novo governo, um governo que fez um compromisso com a sociedade expressante de se aproximar das pessoas, se aproximar daqueles que mais precisam. E tanto precisam quem consome como quem produz. Essa é a nossa visão. E nós, por sermos... Me sinto muito confortável por essas questões, até pela minha origem. Mas me sinto muito confortável também por estar preparado, não só para essa tarefa, mas para tantas outras que possam vir a nível de governo. Porque eu tenho uma visão de governo, eu tenho uma visão de Estado. Eu não tenho uma visão só de SEASA, uma visão só de um órgão. Eu sou uma pessoa que, nesses 62 anos de vida, foi me oportunizado passagens, além da questão privada, trabalhando na minha atividade agropecuária, também trabalhei em grandes empresas, empresas privadas. E no serviço público tive oportunidades que foram fantásticas como aprendizado. Tive a oportunidade de ser diretor da Assembleia, tive a oportunidade de ser secretário na cidade de Vitória e subsecretário na cidade de Vitória por cinco anos, durante mandatos de políticos importantes aqui. Fui secretário de Saúde em Cariacica, fui dirigente por quatro anos de uma empresa de desenvolvimento daqui no Espírito Santo, no governo passado, anterior ao que encerrou agora. Tive a oportunidade de ser diretor do DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, superintendente no Estado. Então, assim, eu tenho uma carreira, além de formação no direito, que eu sou advogado de formação, eu tenho uma carreira na gestão pública que me credencia para este desafio e qualquer um outro que for chamado. Eu estou pronto para fazer gestão pública e estou pronto para fazer trabalho voltado para a sociedade, porque eu acredito nisso, eu acredito que nós que ocupamos cargos públicos, como profissão, não é uma das melhores, ainda mais nós que somos temporários, porque quem é concursado ainda somos passageiros, nós estamos momentaneamente na opção. Mas eu me sinto muito confortável porque eu não faço isso necessariamente, eu tenho um projeto, eu tenho um grupo que eu represento, um grupo político que eu sigo. O senhor tem um projeto, se eu aproveitar o quarto aqui, o senhor tem um projeto. Os projetos me vêm na cabeça as prioridades do senhor, embora que o senhor já respondeu quase que a pergunta, mas eu volto nela. Os projetos, as prioridades do senhor dentro da CEASA? Dentro da CEASA, é como disse, é humanizar aquele ambiente. O CEASA é já existente, ele não tem muito o que ampliar a nível de espaço, porque ele está em uma área urbana, como vamos falar antes. O que nós precisamos é criar um viário, como eu falei, um projeto, um viário próprio. Temos que intensificar ainda nesse ano, o mais rapidamente possível, uma questão do vídeo monitoramento, uma central de vídeo monitoramento, para que a gente possa cobrir aquilo que é uma atividade grande, que funciona quase 24 horas. Então nós precisamos ter realmente registro, precisamos ter acompanhamento de tudo que acontece ali, que às vezes somente as presenças humanas que já existe lá, através da segurança armada, contratada, através dos nossos funcionários de mercado, através disso tudo, nós já fazemos um controle. Mas nós precisamos realmente criar todo um sistema para a área da CEASA que realmente possa ser registrado. E o que mais é urgente é a questão ligada diretamente à vídeo monitoramento. Segurança. Segurança. Portaria, estamos num processo, já um novo contrato sendo implantado agora, melhorando a questão do controle da portaria, que tem muita entrada de carros. Então nós vamos ter um modelo mais moderno, um modelo mais seguro, onde a gente também tenha mais controle de tudo que entra e que sai da área da CEASA. E temos também planos de avançarmos nas questões que vão de encontro ao apelo social e ambiental, que é a gente criar alguma forma de trabalhar uma eficiência energética para a CEASA, já que a gente consome muita energia. A gente tem a questão do resíduo, do lixo, lixo das pessoas mais diversas, tem orgânico que tem outros lixos. Então nós estamos priorizando, já conversando com pessoas do ramo, com academias, para a gente entender o que a gente pode fazer para destinar melhor os nossos resíduos de forma correta, mais econômica e mais sustentável. Então essas questões, somada ao maior comprometimento com a equipe, estamos nos envolvendo, estamos realmente nos inteirando da qualidade dos nossos colaboradores, para que realmente a gente tenha uma sinergia que possa fazer que a gente tenha um melhor encontro com os nossos propósitos, que é servir bem a nossa população. Sejam eles o consumidor que nós pretendemos trazer para mais perto, o consumidor direto, o cidadão, o lojista, que é a nossa âncora lá, porque eles estão lá com seus grandes negócios, tem de todos os tamanhos, e o nosso produtor, que é esse que chega na madrugada, que está lá com a sua produçãozinha, que trabalhou com a sua família. Então nós queremos criar um ambiente lá que ele sinta segurança, que ele sinta conforto, que ele seja prestigiado, como deve ser todos aqueles que trabalham e produzem para o desenvolvimento do nosso Estado. Dá para falar da importância da SEASA para o consumidor, para o produtor rural e também para o Estado, para o governo? Dá para falar, porque o SEASA acaba organizando essa cadeia, porque você imagina se cada um tivesse que ir em uma região comprar um determinado produto. Como é que ficaria essa logística, tanto para os grandes consumidores, como por médio e para os pequenos? Então a SEASA, de alguma forma, na sua integralidade, ela organiza essa cadeia. Ela, por ter os espaços que são cedidos aos comerciantes através de permissão, ela tem aqueles que se tornam especialistas em alguns produtos, que às vezes nem só é também produzido no Espírito Santo, porque tem produtos que vêm de outros estados da nossa federação. Mas, e tem o nosso mercado específico, que é a produção local. Então o cidadão sai, vai para lá, normalmente ele vai fazer suas contas, ele volta abastecido de todas as suas necessidades. E o produtor também encontra esse ambiente, porque ele tem um público para vender o que ele trouxer. Perfeito. O que ele trouxer. O produto que ele tiver, na quantidade que ele tiver, ele terá como colocá-lo no mercado diretamente. Então a SEASA tem um papel fundamental nessa organização. Carlos Roberto, diretor-geral da SEASA Espírito Santo. Muito obrigado pela sua entrevista, um bom domingo para o senhor e mais uma vez grato por ter aceito o convite de Negócios da Terra para bater esse papo conosco. Eu, nós a equipe da SEASA, nós o governo do Estado, é que agradecemos a você, agradecemos ao seu programa, a oportunidade e reiteramos a nossa disponibilidade em ser parceiros para levar sempre a mensagem da SEASA para o povo do Espírito Santo. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. E sucesso. Bem, ainda pouco conhecido no Brasil, os animais ultra black, raça originária da Austrália, tem ganhado cada vez mais espaço no mercado. O rebanho chama atenção pela qualidade da carne e resistência. O calor do noroeste paulista faz muitos produtores desistirem de criar a raça australiana O seu Paulo, que tem uma fazenda no município de Potirendaba, apostou na raça há dois anos e obteve sucesso. Mas depois descobriu um novo cruzamento, que traz 80% de angus e 20% de zebuíno. O ultra black é resultado do cruzamento em laboratório da fêmea angus com o macho da raça brangos, que tem 5 oitavos de angus. Os embriões foram implantados e gerados por vacas meio sangue, que costumam ser mais resistentes. Esse tipo de cruzamento faz com que essa raça seja mais rústica. Então ela tem uma maior adaptabilidade nos pastos contra ectoparasitas principalmente e temperaturas. O ultra black é mais resistente às altas temperaturas, precoce quanto à reprodução e promete manter a mesma qualidade da carne angus. Ele é um animal que sofre menos ataque do carrapato, ele é mais resistente, é um animal mais rústico, por assim dizer. Traz uma carga genética importante do angus com todos os predicados nessa carga genética, que são amoreio de carne, precocidade da libido do animal, a conversão alimentar, tudo isso. O Seu Paulo foi o nono criador de ultra black registrado no Brasil. Hoje são 29 distribuídos por 5 estados. A tendência é que a carne com a genética angus ganhe cada vez mais espaço no país. Os Estados Unidos hoje a presença do angus é 98% na carne consumida lá pelos norte-americanos e o Brasil está caminhando para isso. Nós desejamos ter exatamente esse índice, vamos dizer assim, no consumo da carne interna. Os primeiros bezerros ultra black nasceram há oito meses. Atualmente são 28 exemplares. Os mais novos têm três meses. Eles serão comercializados quando tiverem 17 meses e 550 quilos. Todos para a reprodução. Os animais que se destacam do grupo, eles viram reprodutores nossos para a utilização de coleta de sêmen, para a venda e as fêmeas para a venda de embriões e oóstos. Vamos saber como se comportou o mercado do café. O comentário é do especialista em mercado de café, Antônio Joaquim de Souza Neto. Bom dia, Antônio Neto. Bom dia, Scandiane. Mercado de café continua inalterado. Mas café é assim mesmo. Passa anos e o mercado é muito difícil que a gente saiba o que vai acontecer. O governo já pagou para queimar café, para erradicar café. Isso tudo fez com que realmente diminuísse a produção. E olha que naquela época se produzia pouco café. Hoje, o mundo consome muito café, mas está produzindo também mais do que se consome. Então, pelo preço que nós estamos vendo aí, café baixando. E pode abaixar até mais. Muitas lavouras, conversando com nossos produtores, você sente que já vão, as piores lavouras estão sendo abandonadas. Porque não compensam a lavoura de pouca produtividade, você adubar e aplicar defensivos. Porque o custo é maior do que está valendo quase o preço do café. Então, nós podemos, dentro de um ciclo, não rápido, mas mais distante um pouco, ver novamente a erradicação, como já aconteceu. E o pessoal saindo daqui para ir para as cidades, para as capitais. Eu lembro que na nossa grande erradicação que houve aqui, nos idos 60 a 70, primeiro os produtores que podiam, que tinham propriedades, mudaram para o Paraná. E do Paraná, depois, mudaram para a Rondônia. E hoje, eu não sei o que vai ocorrer. Porque Rondônia, que era terra muito barata, hoje se tornou caras também. E os produtores pequenos aqui vão ter que permanecer por aqui mesmo. Porque não terão como vender suas propriedades e mudar de estado e ir embora. Agora, com o preço que está, já começa a se falar em um abandono. É pena, porque o consumo de café é muito grande. E o preço tem que ser bom para os dois lados. Não só para um lado. É preciso que o produto também seja bem remunerado. Sandiane, por hoje é só. Até a próxima. Confira a cotação do café. As informações são do Centro do Comércio do Café de Vitória. Negócios da Terra faz um breve intervalo. E na volta tem comentários sobre plantas medicinais. Tem mais. Produção de óleo de andiroba gera renda para a agricultora. Tem também a receita do dia. Voltamos já. Muito bem, de volta do intervalo. É hora de receita. A receita de hoje é uma das mais tradicionais. Ela é do tempo da vovó. Estamos falando do bolinho de chuva. Esse lanche fica ainda mais gostoso acompanhado de um cafezinho. O repórter Samuel de Fraga e a cinegrafista Edith Vanina foram aprender essa receita que nos leva ao tempo de criança. Olá, é a nossa receita de hoje. É uma receita que todo mundo conhece, mas você quando experimenta, você se lembra da época de infância. Eu estou falando do bolinho de chuva. Só que não é qualquer bolinho de chuva não. Um bolinho de chuva preparado pela Riva Pacheco. Ela que é chefe de cozinha e manda muito bem. Vai ensinar para a gente. É uma receitinha fácil? Muito fácil. Receita para fazer com a criança na cozinha. É para ensinar a criança a fazer também. Remete aos tempos de infância? Com certeza, com certeza. É muito bom. Sequinho, sabe? Aquele com açúcar e canela. Aí podemos fazer uma variação com banana, acrescentar frutas, fica bom. Opa! Então, olha só. Prepare papel e caneta e anote aí os ingredientes. E você vai precisar de, olha, três ovos, uma colher de café de baunilha, uma colher de café rasa de fermento em pó, sete colheres de sopa de trigo, três colheres de leite, banana nanica, quatro colheres de açúcar e uma mistura de açúcar com canela para apovilhar. Vamos ao preparo? Em um recipiente, coloque os três ovos e bata até dar consistência e bem clarinha. Isso que ajuda a ficar uma massa mais aerada, evita o cheiro de ovo que a pessoa às vezes tem, que às vezes a pessoa não tem a baunilha para colocar. Não é necessariamente importante colocar baunilha, não. Eu uso porque, além de saborizar, inibe também. Às vezes você come um bolo, alguma coisa, você fala assim, ah, tá com cheiro de ovo. Né? Mas o bater bem batido aqui, ó, ajuda. Com os ovos no ponto, acrescente a baunilha e bata novamente. Depois, acrescente pouco a pouco o açúcar, depois o trigo, também de pouco a pouco. Depois, acrescente o leite e, em seguida, acrescente o fermento em pó. Só uma colherinha de café, hein? Bem pouco. Por quê? Porque ele puxa gordura, ele faz aquele ar de encharcado num bolinho. Então esse é o segredo pro bolinho não ficar encharcado? É, e pouco leite também, observou? Depois, a banana nanica. É bom que ela seja amassada só na hora de acrescentar a massa. Só na hora, porque ela tende a oxidar. Aí ela fica pretinha. Aí vai escurecer o bolinho. Não que estrague, gente. Não estraga. É mais estético, né? É mais estético. Bom, depois de amassada, acrescente a banana à massa delicadamente. A massa vai ficar um pouco mais molinha por causa da água da banana. Mas isso é natural. Atenção que é importante acrescentar uma pitadinha de sal na massa. E a massa tá pronta pra fritar, hein? Com uma colher, você tira a medida certa do seu bolinho. Só um pouquinho. Não adianta ter pressa. Vou fazer muito. Vou botar logo um bolão. Ele vai ficar cru. Entendeu? E outra coisa, aquela panelinha mais velhinha, aquela que é a melhor. Pra fritar. Pra fritar. Hum, e olha como o tamão forma. E na panela a gente já vê a leveza que ficou a massa. O tradicional, sem a banana, ele fica mais firme. Olha que perfeito, que lindo. Tá vendo? Quando a gente coloca uma fruta, quando acrescenta algum outro ingrediente que seja, que tenha líquido nele, né? Por isso que eu falei que poderia se acrescentar uma colherinha de sopa de trigo no que acrescentou a banana, pra ficar uma massa mais firme. Se a pessoa quiser, eu não me importo. Mas por uma questão... Esse é o comum, ó. Nossa, gente. Perfeito, não tá? O cheiro tá demais. Eu fico imaginando o sabor que deve estar. Exatamente. E pra ficar ainda mais gostoso, lembra daquela mistura do açúcar com canela? Pois então, bloque sobre os bolinhos. E pra acompanhar, é claro, aquele cafezinho. E 20 minutos depois, como diria o nosso editor, e voa lá, aí está o bolinho de chuva da Riva. Riva, fantástico. E realmente é receita rápida, né? Bem rapidinho. Porque enquanto você começa a preparar, você já prepara a panela, onde será realizada a fritura e deixa no fogo baixo. E será frito em fogo baixo, gente. Não aumente o fogo. Porque é isso que, às vezes, a pessoa morde e ele tá cru por dentro. Né? Agora é a hora que o repórter mais gosta, que é experimentar. Pra saber se esse bolinho de chuva da Riva vai ser aprovado, né? É assim mesmo, né? Pegou com a mão e comeu. É com a mão. Hum! Bom, né? Hum! Muito bom! Agora a gente vai experimentar o de banana, que é diferenciado, né? Até o formato dele, ó, é diferenciado. Vamos lá? Hum! Muito bom! E depois de frio, podem guardar em potinhos. A textura é o que é o mais encantador nessa receita. A textura é fantástica e o sabor nem se fala. Bom, tá aí o bolinho de chuva especial da Riva. Obrigado pelo bolinho de chuva. Vamos fazer brinde com café? Vamos fazer tchim-tchim. Vamos comer. Bom, sempre o bolinho de chuva é uma delícia. Acompanhado de um cafezinho a essa hora da manhã é bem gostoso, sem dúvida alguma. Bem, o assunto agora são plantas medicinais. Doutora Enriqueta Sacramento, médica especialista em homeopatia e fitoterapeuta, comenta hoje sobre a amora. Doutora, bom dia! Bom dia, Anselmo. Bom dia, telespectadores. A nossa conversa hoje é sobre amora. A amoreira é uma planta muito interessante porque ela fornece tantos frutos quanto as folhas, que são excelentes para nutrição e para o tratamento de alguns problemas de saúde. Nas folhas da amora, a gente tem princípios ativos que atuam como anti-inflamatório. Então, podem ser feitos chás das folhas para gargarejos, bochechos, nas inflamações da boca e da garganta. As folhas de amora também possuem algumas substâncias que imitam hormônios femininos e, consequente, podem ser utilizadas no chá ou a tintura para reduzir aqueles calores do período pré-menopausa. Dos frutos da amora, a gente tem também substâncias ativas que são antioxidantes. Os frutos normalmente de frutas, os frutos de frutas como a amora, da amoreira, são vermelhos. Eles possuem substâncias que têm uma ação que melhoram a condição da pele, a tonalidade da pele e, por isso, têm sido usados na cosmética, tanto o suco como o cremes à base de amora. É isso, gente. A amora é fantástica. Podem tomar o suco de amora todos os dias, que faz muito bem à saúde. Obrigada por hoje é só e até a próxima. Uma agricultora de Rondônia aposta no plantio de várias culturas, mas o forte da produção é o óleo de andiroba. É ela quem cuida de todo o processo de extração e também da venda do produto. A chácara da Dona Jacira está localizada na Vila Franciscana, área rural de Porto Velho. Para chegar lá, percorremos cerca de 30 quilômetros. Na propriedade, uma casa simples, pequena e um vasto terreno onde o verde predomina. A propriedade tem cerca de 204 hectares e cada pedacinho de chão é muito bem aproveitado por esta senhora bem-humorada que tem 63 anos. Mas olhando para tantas árvores, uma se destaca pelo tamanho e os benefícios. A andirobeira. Benefícios que Dona Jacira nem imaginava que tinha. Quando eu descobri, foi uma vizinha minha que morava aqui do lado. Daí a andiroba ficava estragando, não sabia, né? Daí ela veio e me ensinou a fazer o processo da andiroba. Me ensinou a fazer colorau, me ensinou a fazer sabão líquido em barra. Hoje eu não compro mais sabão líquido em barra, eu faço. A andirobeira é uma planta nativa da Amazônia, produz frutos e sementes, cujo óleo extraído é poderoso por conter propriedades benéficas à saúde. A árvore pode atingir até 50 metros de altura. A rotina é cansativa, mas ela disse que vale a pena. Quando a andiroba cai no chão, libera de 4 a 6 sementes. E nelas que está o óleo poderoso utilizado em cosméticos e medicamentos. Nós até pedimos para que Dona Jacira nos mostrasse como é todo o processo de produção. Mas ela disse que é segredo e até mudou de assunto. Agora quando é no processamento do óleo, aí eu dispenso, porque o óleo é um segredo. Mas fora disso, agora a pupunha eu vendo bastante também. Não tem problema não. O importante é que a gente conheceu a história de uma produtora que está feliz e satisfeita com o presente recebido da natureza. Negócios da Terra faz o intervalo e na volta tem Música Sertaneja. Quem se apresenta hoje é a dupla Anne Miranda e Júnior Torres. Tem também agenda de festas e eventos. Voltamos já. Muito bem, de volta do intervalo. Domingo, todo domingo tem Negócios da Terra e tem Música Sertaneja dentro Negócios da Terra. E hoje, sabe quem é que nós recebemos aqui no estúdio na manhã desse domingo? Anne Miranda e Júnior Torres. Bom dia, Anne, para você. Bom dia, Anselmo. Tudo bem? Tudo bem. Grato por ter aceito o convite de Negócios da Terra. A gente que fica grato. Obrigado. Obrigado. Júnior, bom dia. Bom dia, Anselmo. Bom dia a todos os telespectadores. Do Negócios da Terra. Do Negócios da Terra. É um prazer a gente estar aqui pela primeira vez. O prazer é nosso. Por estar aqui pela primeira vez. Me dá a entender que vocês não são do Espírito Santo. É de onde, Anne? A gente é de Minas Gerais, Ipanema. Ipanema e Minas Gerais. Aí a dupla aceitou o convite de Negócios da Terra. Com muito prazer a gente estar aqui. Tá. Então vamos deixar de conversa e vamos mostrar o que vocês sabem fazer. Vamos fazer um trecho de uma música aí. Bora lá, Júnior. Vamos fazer essa aqui. Essa vai estar no nosso próximo CD. Vai ser a nossa música de trabalho aí. Outra vez aqui enchendo o saco do garçom Pedindo a dor distante pra ele mudar o som Procurar as músicas que falam do meu sentimento Já nem lembro mais quantas garrafas eu perdi Imagina só a quantidade que eu bebi E essa tristeza no meu peito não me deixa ser feliz Noite vai se acabando Logo mais o bar está fechando E eu divido o copo com a tristeza Outra vez eu vou dormir na mesa O que a gente não faz por amor Hoje já nem sei quem sou Tô pedindo socorro E bebendo desse jeito qualquer hora eu morro Todo dia num bar Bebendo pra remediar Essa dor que me mata E eu tentando curar Com cachaça Curar o amor com cachaça É, hoje em dia a gente cura amor com cachaça, Anselmo O que é isso, mulher? Melhor sofrer de ressaca do que sofrer por amor, né? Vamos lá, eu tô aqui com o CD da dupla aqui na mão Então, esse é o primeiro CD? Isso, é o primeiro É o primeiro CD E essa dupla, quer dizer, Anny Miranda e Júnior Torres Já começou com essa formação? A gente começou solo Eu era solo e ele veio de várias bandas Ele tocou no Camisa Suada há muito tempo Então assim, a gente veio de solo, né? Depois a gente se juntou e formou a dupla E entre vocês dois, que são amigos? Como é que é? A gente é marido e mulher A gente são os casados Ah, é um casal É marido e mulher, bacana E dá certo, não costuma dar briga, não? Olha, Anselmo O seu olho Esse olho é foda Mas olha só No início Mais ou menos Mas depois a gente vai começando a entender Eu gostei muito Aí você dá aquela olhadinha pra ele assim Olha Eu tô vendo, eu tô aqui Você calma aí Bacana Aí num show da dupla O que que pede muito pra vocês? Música raiz vocês tocam também? Ou só universitário? Num show O que que não falta num show de vocês? O que não falta no nosso show é modão Modão Dá pra tocar o modão? Agora lá Música raiz Música raiz Há uma nuvem de lágrimas sobre os meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora Já não demora meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo pra te convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo escondendo paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade Essa sua ausência é doendo demais Dá um vazio no peito Uma coisa ruim O meu corpo querendo o seu corpo em mim Vou sobrevivendo no mundo sem paz Ai, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Nem ensina a te esquecer Ou venha logo emitir dessa solidão É isso aí Na manhã desse domingo Hoje recebendo aqui Anne Miranda e Júnior Torres A dupla é de Minas Gerais E recebeu, aceitou o convite E tá aqui se apresentando pra gente Pra todo o Espírito Santo O jornal O Negócio da Terra Tá em todo o Espírito Santo E nós do Negócio da Terra Agradecemos muito A vinda de vocês aqui na manhã desse domingo É o seguinte, eu vou chamar a agenda de festas e eventos Nós vamos pra festas e eventos E depois ainda tem bastante música aqui pela frente Tem muito bate-papo ainda com a dupla Então você acompanha agora a agenda de festas e eventos Festas que acontecem nesse domingo Summerfest, festival da imigração alemã Em Domingos Martins Em Alto Caxixe, venda nova do imigrante Festa do Tomate O evento chega à sua 33ª edição Em Biriricas, localidade de Domingos Martins Festa dos Traiados Cavalgada e Comitivas A saída dos Cavaleiros Será às 10 horas da manhã do bairro Formate Em Viana Já no dia 9 de fevereiro Será celebrado em Santa Maria Marechal Floriano Chuplaterfest Festa que acontece no próximo dia 10 Comunidade de Recreio Alfredo Chaves Terá realizada a festa em homenagem A Nossa Senhora de Lourdes No sítio Três Corações Bairro Universal Viana Irá acontecer o Laço Beneficiente E Cavalgada Feminina Ainda no dia 10 de fevereiro Será realizado na localidade de Juco Preto Domingos Martins Festa de aniversário dos 111 anos da comunidade Martim Lutero De volta Se você quiser divulgar o evento Eventos da sua cidade Pode ser encontros de jipeiros Encontros de carros antigos Festas de localidades Festa de comunidades Encontros de agricultores Basta mandar a fotografar O cartaz do evento E mandar para o WhatsApp Que está aí na tela para você Que é o 28 999848 8026 E nós vamos divulgar aqui No Negócio da Terra E eu lembro mais uma vez Aqui comigo hoje Anne Miranda E Júnior Torres A dupla muito boa Bem, então você disse que O Júnior você vem de outras bandas Sim E Anne, você começou com ele Eu comecei Na realidade, Anselmo Desde criança Porque meu pai Ele também é cantor Ele é o Gaúcho Alegre Leves Miranda O Gaúcho Alegre Meu pai tem 13 discos de vinil Gravado Pelo Descolino Então assim Desde bem antigamente Entendeu? Então eu nasci no berço da música Nasci junto com ele E cantando também E tem mais na família Que canta e toca? Só meu pai e eu E você Júnior? Não, eu e minha família Praticamente Vários Meu pai é músico Meus primos todos são músicos Minha família é bastante Caramba, então todo mundo Já nasceu no meio Não teve dificuldade Meu pai é nordestino Aí deu uma mistura Bacana, então Para contrato, para show O telefone de contato O telefone de contato E na agenda Nas redes sociais Onde que encontra a vocês? Olha, o telefone de contato É o 33-98405-2856 Ok, então E nas redes sociais Vocês tem alguma coisa Em Facebook, Instagram? Sim, o Instagram é Underline Anny Miranda Underline Júnior Torres E o Facebook é A Anny Miranda com dois Ns e Y E o Júnior Torres também Normal Facebook também Ok, dado o recado Então nas redes sociais E o telefone de contato Vamos fazer mais uma música Mais uma Vamos, essa aqui Essa é a primeira do CD Ok Cansei de te procurar E te bater em seu apartamento Tentando reconciliar O nosso relacionamento Mandei mensagem E liguei Pra reviver a nossa história Você nem quis se preocupar E me mandou embora Mas se der tempo O tempo, o tempo vai mudando E o coração vai melhorando E vai parando de sofrer E a saudade já não incomoda Tanto como incomoda Avantes os primeiros dias Mas se der tempo ao tempo, o tempo vai mudando E o coração vai melhorando e vai parando de sofrer E a saudade já não incomoda tanto como incomoda avanços os primeiros dias E não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais E você vai se arrepender Te bater a porta na tua cara quando eu te procurei Agora eu me curei, agora eu me curei Vim pro Negócios da Terra e me curei Exatamente, Bom Negócios da Terra desse domingo fica por aqui Nós temos, tem música ainda Ficamos por aqui, nós temos Encontro Macar no próximo domingo às sete da manhã Até domingo que vem e vamos fechar com música sertaneja Quem se apresenta hoje, Anny Miranda e Júnior Torres Até domingo que vem Vamos de música? Vamos de música Essa é uma identidade da Anny Miranda Por onde a gente passa é mais ou menos assim Vamos lá E foi num baile em Assunción, capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaia sorridentes a bailar E ao som de suas guitarras E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira, nunca mais te esquecerei Galopeira, galopeira, nunca mais te esquecerei Galopeira, galopeira, pra matar minha saudade Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, oh Espírito Santo, eu voltarei Galopeira, galopeira, tal qual mais te esquecerei Galopeira, alô, um bebé Galopeira, galopeira, eu também entrei